Partiu o Salão dos Ossos, que é a entrada, do lado do posto aqui, antes de chegar às vezes de fora, e vambora! Segue o fluxo! Não, se descida eu não quero não! Aqui só desce, Anildo! E sobe aqui! E sobe aqui! Mas não morre não, né? Só com a menina! Não tá bom! Só com a menina! Verdade! Aqui acaba a entrada e passa dentro da propriedade! Não fizeram o destino! Ficou não me usar dinheiro! Desde lá! Tem que estar tudo que está solto lá! Aqui vai! Inscreva-se! Poço bomes aí Aníssus! Você que conhece o caminho, eu posso soltar o freio. Vai, cachorro! Sai, fraco! Vai tirar a lata do cara! Vai, cachorro! Vai, cachorro! Vai, cachorro! Vai, cachorro! Vai tirar a lata do cara! Vai, cachorro! Peg, cachorro! жизninho!! peng, cachorro! tirada ao hacker Car persecuted Ficaragenia Tens um destino A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caminho errado, vamos voltar É aqui que passa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Morar aqui ia ser muito bom, né? A CIDADE NO BRASIL Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.